Fala, fiotes! Será que tem um espacinho sobrando aí na sua estante? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se não tem espaço aí, prepara um lugar rápido, que uma estapa pra lá de louca tá pra entrar na sua coleção. Mas antes, já desce o dedo sem carinho, sem massagem no like pra dar aquela força que só você pode dar ao canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos, veja lá. Se você gostar, se realmente gostar, se inscreva, junte-se a nós. É um prazer que você esteja aqui também. Bom, pessoal, lembrando que temos o botão aí Seja Membro, né? E se você quiser patrocinar o canal também, o Lil agradece. Clica lá e dá essa moral, tá bom? Galera, não é novidade pra ninguém, né? Que desde Origins, a franquia Assassin's Creed tem o melhor modo foto já feito pra um jogo. Cara, sério, isso é incontestável. O segundo lugar eu dou pro Spider-Man, que tem até aquele lance da órbita e tal. E o Ubisoft fica de olho. Mas mesmo assim, o modo foto de Assassin's Creed mata a pau. E claro que com essa baita ferramenta, com esse baita recurso, a Ubisoft viu aí uma oportunidade de presentear, né? Os fotógrafos da comunidade. Galera, desde dezembro foi anunciado que teríamos concursos de modo foto em Assassin's Creed Odyssey. E de fato, né? Neste ano, isso se tornou uma realidade. Já tivemos dois concursos com fotos incríveis, né? Um foi com o tema Maregeu. E o segundo tema, né? O segundo concurso foi aí com cenas de batalha, de confronto e tal. Agora, temos a terceira oportunidade. Peço até desculpa pra vocês, galera. Que já era pra mim ter feito um conteúdo sobre esses concursos. E infelizmente, né? Com a alta demanda, cheia de coisa aí pra tá trazendo pra vocês. Acabei por esquecer. Me desculpem. Mas agora, nesse terceiro concurso, tá aí a oportunidade pra todos vocês aqui da comunidade, todos vocês do canal, participarem também. E o tema da vez é inverno na Grécia. Pois é, mano. Inverno na Grécia. Mas e aí? Tem neve em algum lugar, Calil? Tem, galera. E se tem, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, o que eu quero mostrar mesmo é o prêmio, né, pessoal? Porque eu tô falando tudo isso e não tô mostrando o que vocês vão ganhar. Bom, a cada concurso, né? Ao vencedor de cada etapa desse concurso, será dada aí uma versão de Assassin's Creed Odyssey Spartan Edition. Galera, pelo amor de Deus. Olha esse conjunto. Meu, vem uma porrada de coisa legal, bacana. E sem contar essa estátua que rouba cena em qualquer lugar que você colocar na sua casa. Cara, todo mundo quer, não é? Mas então, todo mundo curte fotografar também? Agora é a hora de mostrar o seu talento. Cada usuário vai poder participar aí com uma única foto, ok? E como que funciona? Galera, é o seguinte. O link pra participar tá aqui na descrição do vídeo, tá? Quando você clicar no link, você já vai cair lá no site oficial de Assassin's Creed na Ubisoft. E a primeira coisa a ser feita é o login, galera. Então, cliquem ali no cantinho superior direito. Façam o login, tá? Por sua conta específica. Vai trazer várias opções ali pra ti. Já será possível, né? Você visualizar o banner oficial. Inclusive, dá uma espiada nas regras, né? Do concurso, caso você queira. Dessa barra de rolagem, clique em concursos. Inclusive, você já consegue até ver, né? O tempo remanescente pra acabar aí a promoção dessa vez, né? Esse tema e tal. Bom, galera. Nessa tela, você vai escolher a plataforma, beleza? Escolha aí qual a plataforma que você tá jogando. E em seguida, você vai clicar em Envie Sua Foto. Quando você fizer isso, todas as fotos que você tirou em game, ok? Todas as fotos que você tirou durante a sua jogatina vão estar disponíveis pra você upar dentro da promoção. Então, galera, né? Não dá pra enviar por e-mail, por aplicativo, por nada, ok? Não adianta tentar usar Photoshop, não. Você vai ter que usar os recursos do próprio modo foto do jogo. Que já dá pra fazer coisa pra caramba porque tá fodão. Então, escolha a sua foto, beleza? E clique no botão Submit Photo, ok? Eu acho que fala assim, né? Clica lá que a sua foto vai ser enviada com sucesso e você terá a confirmação em tela. Inclusive, tem um bug aqui, né? Você pode ver que tá falando aí que a minha foto foi enviada pro concurso Maregeu, que foi o primeiro concurso. Eu acho que isso aí tá errado. Os caras não consertaram desde o primeiro concurso, o primeiro tema. Enfim, correja isso aí, Ubisoft. Beleza, galera. Você vai dar ok, tranquilo. Se por acaso, né, você desistiu daquela foto que você subiu, se tem uma outra que você fez e falou Cara, essa daqui ficou mais fodona, você vai clicar em Substituir Foto e escolher a nova foto da sua preferência, beleza? Tá, mas e aí? Onde eu acho neve no jogo? Bom, galera, é o seguinte. Essa é a região onde você vai encontrar, beleza? Na região de Lacônia, beleza? Anota aí. Lacônia. Pra quem tá começando agora o game e não sabe onde é, então veja só. Aqui é Cefalônia, a ilha onde você começa o game. Então você vai pegar o barquinho, pá, vai dar a volta aqui pelo lado e pum, já vai cair em Lacônia. E lembrando que existem, né, pontos de viagem rápida e aqui o que eu achei mais estratégico é o Miradouro de Taigeto, tá? Lembrando que essa é a região de Esparta, então se você já passou por lá, você tá ligado onde é o lugar. Anotem. Pegou? Lacônia. Bora lá. Olha lá, galera. Aquelas montanhas ao fundo é a nossa região gélida do jogo. E pra ter certeza disso, olha só a respiração da Cassandra aqui, ó. Já ficou pesada, tá vendo aí, ó? Meu, até nisso os caras pensam. Ficou muito bom. Aí, cara, óbvio, só subir até a montanha. E, meus amigos, a caminhada é um pouquinho longa. Então, se você preferir, pega o cavalo. Mas, no meu caso, fui andando mesmo, precisando fazer uns exercícios. Chegamos lá. Uh! Vamos! Caraca, mano, é muito alto, tá ligado? Mas, sim, nós chegamos, galera. E olha que bacana essa localização, velho. Inclusive, tem até um easter egg aqui. Vocês caçem o que vocês vão achar. Meu, o lugar é muito bacana. E nem preciso dizer que é perfeito pra aquele clique campeão que vai te fazer levar a estátua pra casa e a edição completa, né? Enfim, galera, tá aí. Feito isso, basta aguardar. O concurso tá valendo agora do dia 21 ao dia 28 pra gente já descobrir se vamos ter a oportunidade de trazer pra casa esse Alexus Picão e deixar aqui na nossa instante, né não? Então, vai lá, mostra seu talento, fica na expectativa, na torcida e vai ser muito bacana se um BR ganhar. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau!